MÚSICA MÚSICA Arrepiou, Thierry. Arrepiou. Essa é a Bahia. Essa é a Bahia, Brasil, mundo. Esse é o Carnaval do Salvador, o carnaval mais popular, o carnaval mais democrático do mundo. Olha essa galera, Thierry. MÚSICA 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 Olha-me meu amor E aí? Sua, meu Deus, você será Dê! Dê! Minha pequena arma Um bom só Na última estrada Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando em alto Me abraça pelo espaço de distante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Calma, meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois na casa de Noé Olha, meu amor É o final, Deus te segue até as três Jornal da vida Lindo! Vamos! 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 Minha pequena Eva Minha pequena Eva Minha pequena Eva Minha pequena Eva Legenda por Sônia Ruberti